Já? Ô Ciel, tu tá fazendo o quanto eu tô usando hoje, meu filho? 24. 24 anos, meu filho? Oxente. E Maria me perguntando a tua idade hoje, eu digo, não sei não. E ela dizendo que, que pai é esse que não sabe as dadas do ensinado? Eu digo, não sei não, minha filha. E ela perguntando aí o quanto os anos era, que era hoje, eu digo, não sei nada não. Não foi, meu filho? 24 anos, ó, meu filho é... É, mais novo, né? Dos homens. É, é. Meu filho, mas meu vez aqui, 24 anos. Que eu desejo muitos e muitos anos de vida a ele. Que Jesus abençoe ele, muito mais, né? Porque ele já é abençoado, né? Ele é abençoado. É, é verdade, é. Que Deus abençoe, Deus, muitos anos de vida. Que o Senhor guia seus passos, por mandar, por livra de todo mal. É, é verdade. Que um dia, em nome do Senhor Jesus, ele estará lá na igreja alavando ao Senhor. Como ele fazia, né? É, é verdade. Como ele fazia antes, né? Ele vai estar na igreja, dando novinho, louvava a Deus. Aí saiu de uma saída, tá de férias, né? E depois... Aí depois ele volta de novo. Mas, meu filho, se lembre... É assim, né? Que o seu lugar tá lá, tá lá lhe esperando. Você tem seu pai e sua mãe orando por você. Aí veio, não já aconteceu nada por você, porque tem seu pai e sua mãe, a sua irmã, seu irmão orando por você, ó. Você sabe o que já aconteceu com você e tudo, né? Deus que levou, não foi? Não foi verdade ou não foi? Seu lugar tá lá lhe esperando, ó. Toda vez que eu tô lá, você fica me levando e vendo você perto de mim, ó. Aí quando for quarta-feira que vem agora, você tá lá mais gente, né? Em nome de Jesus? Se Deus quiser, diga assim. É, em nome de Jesus. E Deus, ó, que lhe dê muitos anos de vida. Que você tem mãe, tem pai, tem pai no céu, tem tudo, né? É, é pra você comer mais, mais, só mulher e suas menininhas. Que tu tem duas menininhas, só mulherzinha, você leva pra casa, ó. Leva o refrigerante, quando chegar lá você come umas mencinhas. Cadê, Maria? As coisinhas aí fica ali, Maria. Trai ali, que é pra levar as coisinhas pras menininhas. Aí já tem umas coisinhas aqui, Cia, olha. Olha, Cia, pra levar pras menininhas, meu Deus. Pia, pia, pra levar pra elas. Olha, 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 Cia, ela aparecendo. Olha, olha uma coxinha, Cia, pra tu comer. Olha, olha aí. Olha o tamanho da coxa. Olha, olha, Cia, uma junjuba. Pia, Cia, uma pra cada menininha. Tu tem quantas menininhas? Duas, né, Pia? Olha, olha aí, ó. Duas menininhas. Não deu, meu filho, pra fazer mais, porque o frango acabou, né? O eixé acabou de dentro. Foi, a gente não comprou hoje. Mas tá aqui a pipoquinha das menininhas, viu, ó. Dei a ela, olha, aqui, ó. Olha, tá vendo? E parece que ainda vem mais um negocinho por ali, cadê? Não, mas entra pra cá, que é pra gente ver, minha filha. O que é que tu vai... Traga, mas traga pra gente ver. O cheiro tá maravilhoso. É, Pia, olha aí, o que é, o que é seu? Olha aí dentro. E fora a bruta. E fora a bruta, a cabeça que ele deu a ela, olha, né, não? É, os filhos de nós, galera, olha, que é tudo bom, maravilhoso. Luda é uma bênção de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, é. Pronto, tá bom, né, meu filho? Valeu, né? Pronto, tá certo. Muitos anos de vida pra você, e amém. Mais um, eu posso dar mais coisa, mais uma coisa mais de valor.